Música Hey você, conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura geek. Temos livros, séries, filmes e jogos. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vamos lá testando ele aqui no Logitech C920, tá? Vamos testar. Eu confesso para vocês que eu não sou muito bom com volante, tá? Então vocês vão ver algumas coisas bem feias aqui. Mas para lá, vamos testar. Vou testar também no controle depois. Vamos lá, S.A.R.C. Vamos testar esse mouse aqui. Música 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 Vamos lá, bora então, vamos dar uma corrida. Dá para entrar por aqui pelo local, pelo volante. Fiz final, vamos por aqui. Música Vamos lá, vamos começar. Isso aqui é o objetivo, é só chegar vivo no final, o tempo ali, ó. A gente tem que bater uns três tempos ali, tá? Então aqui não vai ser tão drift, tá? Dá para fazer drift, mas o foco disso aqui é corrida mesmo, é quanto o tempo ali, tá? Vamos tentar chegar antes do 1h20, mas eu acho bem difícil. Cara, ele responde bem os comandos do volante, tá? Música Eu não precisei configurar nada, tá? Não precisei fazer nenhum ajuste refinado do volante, nem nada. Ele já... Nossa, aqui foi F. Ele já... Ele já veio todo o pré-configurado certinho, né? Música 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 Mano, fazer drift com um carro desse aqui lá na Gipapão também é complicado, né, mano? Ainda mais essas vozinhas, essas estreitas, né? 1h29, nossa, mano... Ah... Não foi muito bem, não. Mas, ó, dá para chegar no pelo menos segundinho ali, mano. Vamos tentar de novo. Se eu não batesse tanto ali, né? Tinha chegado em segundinho, pelo menos. Vamos lá. Nossa, o carro está saindo de lado, se acelerando demais, cara. Não! Já começamos bem, né? Que bonito, hein? Música Eu acho que a gente não vai bater o tempo de novo. Nossa, principalmente depois de uma batida dessa. Dá para reiniciar por aqui? Não, tem que ser por aqui. Vamos lá. Tenta mais uma vez só. Agora se a gente saiu mal. Música Se a gente não bater, é bem capaz que a gente consiga. Esse carro atrapalhou a nós agora, hein? Música Não, colega. Não, cara. Nossa, mano. Aí eu ia fazer aquilo certo, cara. Senão eu vou se cair. Música Não, 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 não. Aí me atrapalhou tudo ali, velho. Aí não valeu. Música Eu já não sou bom ainda, tenho os carros para atrapalhar. Vamos embora. Música É, infelizmente, né? É isso, né? Vou sair dessa corrida aqui, velho. Dá a desistir. Desistir. Não quero bater tempo nenhum. Vamos embora. Vamos embora, tem mais coisa para mostrar. Música Bom, vamos lá. Onde que é que eu vi o mapa aqui, velho? Além do minimapo ali. Não sei onde que a gente voltou. Vamos dar um rolê aqui pela cidade. Sem bater de preferência. Música 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 A 120 parece que tá... Música Música Ah tá, chegamos aqui no começo, né? Música Mais alguma coisa além daquilo ali? Música Música Pintura ali? Música Cargaragem Música 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 Chega lá naquele rosinha, olha lá. Música Música Esse aqui eu acho que é Drift, hein? Esse aqui eu acho que é Drift, é Drift. Esse aqui é evento de Drift, tá? Eu não pensei o Drift ainda nesse jogo, então provavelmente eu vou muito mal. Vou fazer 6 mil pontos para ficar no primeiro, pelo menos 1.500 para ficar no terceiro. Vamos embora. Nossa, cara! Caraca, velho! É difícil, hein? O carro não tem R, não? Bora! Só batemos no cone ali que a gente tirou os pontos ainda. Cara, 101 pontos. 101 pontos. Vamos tentar de mais uma vez aqui. De 101 para 1.500, né? Uma distancinha mais ou menos, né, mano? Eu acho que talvez no ciclote seja mais fácil, tá? Aí fica difícil, né, cara? Logo na saída, né, mano? Logo na saída, assim, nosso carro? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 PELHORIAS DE PEÇAS Eu vou dar uma olhada aqui E depois eu vou fazer uma corrida com Com Ah, aqui já tem Já tem umas melhorias aqui E a Arturbo Ah, eu não vou gastar nesse carro aqui Porque eu não sei se eu vou ficar com ele Também dá pra gastar também, né? Ah, vamos lá Vamos lá na Não sei se a fila nem vai levar a gente Para o menu principal ou não Mas vamos ver Tem a casinha aqui, né? Chegamos chegando já, hein? Para levar para o menu É, levar para o menu mesmo Então vamos lá Vamos aproveitar que já estamos aqui Vamos mudar a opção aqui Para controle, né? Bom, aqui já estamos no controle, tá? Lembrando aqui que se vocês forem fazer a mudança Tem que ser aqui na opção, tá? Se vocês tiveram um volante Quiser jogar no volante Vocês tem que vir aqui na direção Na opção de direção E mudar para o Logitech aqui, tá? Ou para o volante que vocês tenham, né? Eu acho que ficou ali Ficou É, deixa eu voltar aqui Para o... Aqui O jogo ali está tudo traduzido, tá? Tem português em Portugal Português no Brasil E mais alguns outros idiomas aqui Né? Bom, vamos lá Vamos embora Agora estou jogando aqui No controle Vamos ver se é mais fácil Mais difícil Vamos fazer lá As mesmas... As mesmas que a gente fez lá Aquela hora Só tirar esse mouse aqui da tela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lembrando que aqui nessa aqui o objetivo não é drift, tá? Deve chegar no tempo. É pra ele a gente desconhece, né mano? Vambora! Nossa! Toda vez eu bato no mesmo lugar, né mano? Fiz um em 31 a outra, né? Quase um em 32. Nossa, por pouco a gente não faz o primeiro colocado ali, velho. Nem pouco mesmo. Tá, eu não fiz a melhoria então, né? Só por uma questão de preparação. Mapa, vamos dar uma olhada no mapa. Ok. Ah, tem mais coisas pra lá que a gente não liberou. O mapa é bem grande e tal. Nossa, bem grande mesmo, ó. Bastante coisas. Aqui o que a gente viu, né? Foi essa aqui. Onde estou aqui em cima. E aquela rosinha ali. Vamos lá de novo nela. Dá pra marcar no mapa aonde que a gente quer ir? Até aman. Até aman. Tchau. 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 E aí 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 É, mano, realmente, se não controle é muito mais fácil, velho Muito mais fácil Eu acho que provavelmente agora eu vou conseguir fazer ali pelo menos um mínimo Ai, bati Ah, não pode bater não Não, mas já fiz um mínimo lá Aqui o tempo não põe o tampo, tá? Aqui é o mais espanto, né? Nossa Mas também não pode ser assim, né, cara? Ah, quase, já temos o mínimo ali que precisava, né? Vamos tentar pegar o segundo lugar ali, de novo Pegar o segundinho Eu acho que é possível, né? Nossa Não, mas aí também não, né, cara? Aí também Tá, 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 tá? O que é isso? 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 Nossa! O que é isso? 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 Vamos lá! O que é isso? 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 a gente não vai chegar até nem o terceiro lugar vai chegar a nossa quase no terceiro ano por pouco velho se não tivesse batido aquela hora lá vamos tentar mais uma vez nossa velho ainda dá tempo eu acho não 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 aí não vai dar tempo aí pode desistir que não vai dar tempo não dá cara aqui tem que ser tipo umas partidas bem impecáveis tá ligado bobeou um pouquinho já era cara errou já era bom por último vamos ver aqui então essa chavinha que provavelmente é a concessionária nossa põe duro cara olha caraca só que a gente pode né somente o it banco vamos pegar ele quanto que tá será que dá pra pegar né penso 220 22 milhões é isso não sei se é acho que nem temos dinheiro pra isso não temos bom galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado dessa pequena preview do game tá a análise completa vai estar na nerd list que vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado valeu gente muito obrigado e até a próxima em as as a a as a a as as Legenda por Sônia Ruberti